E aí, Claudio, o que você trouxe de bom projeto? Adivinha, pão de queijo que o Claudio Silvério fez. Ah, Claudio, você quer ser a patroa, imagina. Foi você mesmo? Experimenta aí. Eu vou ter que provar, não sei se foi você, mas eu vou provar. Mineirinho, né? Tem que comer um pão de queijo. Gosta. Oi, pessoal, bom dia. Posso tomar café da manhã com vocês? Mariana Martins. Você por aqui. É isso aí, estou chegando para contar que tem novidade na tela da Record TV Goiás. Obrigado.